Estamos de volta com A Casa é Sua e estamos recebendo em nossos estúdios Silene Alves Ferreira de Queiroz. Ela é natural de Três Lagoas, escritora, pintora de telas, contadora de histórias e membro também do projeto Roda de Leitura É Preciso Ler. Silene, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar com você novamente. Eu acho que tem mais ou menos um ano, um ano e meio que a gente se viu da última vez, né? Também para falar de um lançamento de um livro e hoje para falar do lançamento de mais um livro que é o Águia Solidária. Seja bem-vinda e parabéns. Obrigada. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Grupo SN, ao Esteninho, a você e ao Israel também. Muito obrigada. A todos, todos que trabalham. Obrigada. Nós que agradecemos. Gente, é muito bom a gente sempre trazer aqui projetos, né? Projetos como esse que a Silene também vai falar. Mas olha, como eu disse, né? Já são vários livros que a gente tem aí a honra de ler, que são feitos pela Silene. E eu queria que você comentasse um pouquinho já desse, Silene, que são voltados para criança, né? Sim. Primeiramente, ele não é propriamente a primeira edição. Sim, segunda, né? Mas eu tenho vários pontos, a crítica literária que eu não tive ultimamente nesse, né? Eu tive uma pessoa que me corrigisse isso para mim. Foi excelente. Foi ótimo, não. Foi excelente. Excelente. Olha, gente, eu falei para a Silene nos bastidores que eu estava lendo antes de vir para cá. Esse livro aqui, qual que é a idade que pode para essa leitura? Pré-adolescente. Pré-adolescente. De oito a, no máximo, onze anos. No outro livro, a gente fala com cinco, com setenta anos, cinquenta, mas não. O ideal é pré-adolescente. Olha isso, gente, muito bacana. É um livro ilustrativo que prende mesmo a leitura e que você se encarne, que você entra nos personagens, né? Aqui conta a história de uma águia, né? Que conhece um pássaro preto, né? E aqui fala muito também de... Bullying. Bullying, né? Bullying. Fala muito de bullying. Então, é muito importante. Eu acho que você deveria, você que nos assiste, deveria conhecer os outros livros da Silene. Silene, mas esses livros também têm um propósito, né? Nós sabemos que você tem o projeto Roda de Leitura, né? É preciso ler. Sim. E já tem quanto tempo esse projeto? É, olha, vai fazer quatro anos. Quatro anos. Mas eu comecei escrevendo um projeto, pedi para as pessoas do ramo, né? Que me orientasse no geral. Aí eu fui na Vila Vicentina. Comecei ali. Sim. Uma pessoa fazendo Roda de Fogo. E aí foi. Depois foi crescendo. Foi crescendo. Foi mais uma pessoa, mais outra. O Esteninho. Nós tomamos hoje quatro bairros de pessoas carentes. O Jardim Eldorado, Cinturão Verde, Vila Vicentina e a Candeia. Em torno, 350 crianças. 350 crianças. E essa é a idade que você falou. Sim. De oito? No máximo, não. No máximo, aí já não. No máximo, 14 anos. Mas tem de criança de cinco anos. Então, a gente separava, dava para... Você, com quem gosta de ler, de ter cinco anos, uma outra com máximo, com 14 anos. Depende. A gente separava por idade. Por idade. Por idade. Todas as crianças, elas têm um exemplar desse? Desse não, mas do outro sim. Do outro já tem. Sim, sim. A gente tem pelo seguinte, não só o meu. Não é bem assim. A gente dá vários livros. Vamos ler, vamos estudar. Hoje em dia, nós fazemos... As coisas vão aumentando, né? Um clube do livro. Você acredita que nós fizemos um clube do livro? Gente. Nossa, eu amo, né? Eu acho, incentivo muito. Porque eu acho que não basta eu escrever. Exatamente. Tem que... O projeto tem que ir além. Então, nós incentivamos. Vamos ler. Lemos de perguntas. É um livro curto. Sim. Mas o clube do livro já não. Todo mês a gente troca, as crianças trocam. Olha. Ah, eu imagino. É uma interação maravilhosa e precisa também, né? Precisa. A gente sabe o quanto é importante a leitura. E principalmente nessa idade que já aprendeu, que está aprendendo, que já está decolando ali, né? Para outras matérias mais específicas, mas a leitura, a interpretação, ela é maravilhosa. Ela pode te contar uma passagem de uma criança especial. É, ele, no Vila Vicentina, ele foi me esperando. Tia, eu sei ler! Eu sei ler! Você imagina. Nossa, é uma felicidade, é uma gratidão, né? Que a gente sente. E é bom estar próximo disso, desse acontecimento. Agora, eu queria falar também sobre as ações. Eu sei que no mês de junho, acho que final de junho e julho, vocês fizeram várias ações com entregas de bicicletas. É. Nós fazemos o ler. Primeira coisa é ler. Sim. É, isso eu não abro mão. Depois, começou com pintura. Aí a gente foi começar, eu comprei um monte de tinta, de pinta. Nossa, as crianças pintavam. É o dourado do O, as telas. Olha isso! Que bacana! Conseguimos, conseguimos. E as crianças pintaram. Aí, depois, fizemos já três pessoas do ramo mesmo, que fizeram uma escolha, vamos dizer assim. Porque elas sabem quem pinta bem. Quem não pinta. Eu não podia, de forma nenhuma, né? Então, ela escolheu, escolheu, não sei se seria a palavra, né? São três crianças que ganharam. Então, uma, todas, todas, ganharam um livro. Todas, isso é muito bom. Tem que começar. Um chocolate para todo mundo, porque eu não acho que, eu não acho certo um só ser beneficiado. Então, um chocolate. Depois, o livro, mesmo que ganha. Aí, depois, a bicicleta. Veio o sorteio. Exatamente. O sorteio, não. A escolha. A escolha. A escolha, exatamente. Do melhor desenho, da melhor pintura. Três bicicletas. Olha. Três bicicletas. E hoje, quem quer ajudar esse projeto? Onde procura vocês? Como que entra em contato? Olha, entra em contato, assim, ou comigo, ou com o Esteninho, ou com a Andressa. Com as pessoas que trabalham, inclusive, eu queria até dizer isso, o FMS está nos auxiliando. Olha. Faculdade de Letras. É o próximo. Já teve a bicicleta, pintura, né? Pintura. A próxima, agora, é a Ateliê da Leitura, na Leitura Cursiva. Você não sabe, o Manuel de Barros, que vai ser um patrono, né? Vamos dizer assim. Que bacana, Silene. Olha, eu queria também perguntar para você que tem criança, hoje vocês têm um número muito grande de crianças participando desse projeto, mas ainda tem crianças que não participam. como que o pai, a mãe, pode fazer a inscrição? Onde procurar vocês? Olha, vê se o bairro não atinge. Sim. No Jardim Andorado, no Vila Piloto, lá perto do Cinturão Verde, tem mais um aqui perto da cidade. Se não acontecer, procura a gente, procura vocês. Sim, aqui o grupo. Então, nós atendemos mesmo. Nossa, vai ser um prazer que outras crianças nos procurem. que possam participar, né? Sim, sim. Já são quantos livros ao total? O primeiro, Lembranças. Segundo, Filhos do Destino. Terceiro, Transformar para Evoluir. Depois tem o e-book, né? Que é Diga Não as Drogas. Sim. E agora, Águia Solitária. Isso. E essa é a segunda edição. Segunda edição. E, acredito, no máximo, final do ano, um novo livro. Mas, agora, faz só livro infantil, infanto juvenil. Entendi. Infanto juvenil. Eu já ia perguntar para ela, gente. Porque, olha, já vem de uma história, já vem de várias crianças, né? Que eles apoiam, que eles ajudam, que faz, né? Esse projeto Roda de Leitura, que eu acho extremamente importante. Esse daqui é o mais recente. E, logo, em breve, até dezembro, como ela disse, tem mais um. Selene, eu quero agradecer a sua presença. Quero agradecer também pelas crianças, pelos pais, tudo que você e todas as pessoas, né? Apoiadoras desses projetos, as empresas que apoiam também, que ajudam de alguma forma. Quero agradecer todos e que você tenha muita saúde, que você tenha muita prosperidade na sua vida. Que tudo volte para você dessa mesma forma que você faz a diferença na vida desses baixinhos. Obrigada. Mil vezes obrigada pela oportunidade de vir até aqui, de estar aqui. Porque eu acredito que não vai ficar só eu e você conversando. Com certeza. Outras pessoas virão. Exatamente. Esse é o motivo pelo qual eu estive aqui. Exatamente. Selene, muito obrigada.